Nós todos podemos realizar grandes coisas, se acreditarmos em verdade nossos sonhos, pagarmos o preço, nos dedicarmos e vim deixar essa mensagem. Mas quando cheguei aqui, eu saio levando a mensagem da comunidade, das pessoas que trabalharam no projeto, porque eles enfrentaram coisas, situações completamente adversas e venceram tudo. Então assim, eu vim deixar a mensagem, mas na verdade estou levando a mensagem deles para mim, que realmente a dedicação, a paixão por querer melhorar, por querer avançar na vida é a coisa mais importante que nós temos. Então é eu que levo a mensagem.